Ilumina o setor, pela operação que aconteceu aqui no Ferro Velho Escalabrim, que era uma relíquia de peças, houve exagero. E pela resposta que veio agora, eu estou profundamente decepcionado com a gestão dele. Tomara que ele se encontre. Mas a vereadora Rafaela, apenas para declarar o voto aqui, dizer o seguinte, nós não estamos questionando a questão do álcool na direção, que achamos extremamente perigoso, mas sim essa questão da multa pedagógica. Tu faz uma ultrapassagem, por exemplo, vindo do litoral, os poucos lugares que tem ali, que é 80 por hora. Para te poder ultrapassar com os veículos de hoje em dia, para tu chegar a 120, é um tapa. E tu tem que imprimir essa velocidade para retornar a tua pista de origem, sair da contramão. E está ali o pessoal com o secador flagrando. E aí tu vai perder o direito de dirigir 60 dias na primeira vez e um ano na residência. Então, esse tipo de multa é para desgraçar a vida do cidadão, não é punitiva. O valor da multa cobrada é alto, não estamos questionando. Os pontos na carteira também não. Agora, o que não pode é, sumariamente, tirar o direito de dirigir, sem saber se aquela pessoa depende da habilitação para viver. Quantas pessoas dependem daquele cidadão que perde o direito de dirigir. Ou seja, é disseminar a desgraça sem critério nenhum. É uma legislação feita por burocratas da pior espécie possível desses burocrata ao quadrado, ao cubo, sei lá, o que dá para classificar. Então, por isso essa moção e acredito que em boa hora para tentar corrigir essa distorção. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.